Reclamação do dia! Hoje é questão de poesia. É, eu não gosto, eu já falei quando teve questão de poesia na prova de língua inglesa, na parte de inglês, pra quem escolheu aí. Não gosto quando é poesia em língua estrangeira, que eu acho complicado de interpretar. Então hoje já fica a minha revolta. Vou deixar o card pra questão de inglês que é poesia aí, clica aí se você quiser assistir. Hoje também nós temos poesia. É a questão 4 da prova azul do Enem 2022. Na prova amarela é 5, na prova branca é 2, na prova rosa é 1. E chega na vibe pra você ver qual é a questão. Hoje nós vamos ver a questão Los ninhos de nuestro ruido. Vamos fazer a leitura então desse texto. O texto diz o seguinte, a poesia diz o seguinte. Los ninhos de nuestro ruido. Escribo sobre um destino que apenas posso tocar. En tanto, um ninho se inventa com pegamento a um hogar. Mientras busco as palavras para fazer esta canção, um ninho esquiva as balas que busca no seu coração. Acurrucado em minha rua, dorme um ninho e a piedade. Arma lejos um pesebre e joga na navidade. Arma lejos um pesebre e joga na navidade. E joga na navidade. E joga, e joga, e joga, e joga. La niñez de nuestro ruido pide limosna en un bar. E lava tu parabrisas por um peso por um pan. Se las flores del futuro crescem con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sin sol. É um texto de M. Sosa, em Coração Livre, Argentina. Ed, E-D-G-E, 2004. Fragmento, tá aqui a nossa referência. Agora, vamos ver o que esse poema diz em português. Eu tentei adaptar para você da melhor forma possível, tá bom? Então, escrevo sobre um destino que eu mal posso tocar. Enquanto uma criança inventa uma casa com cola. A criança tá fazendo, né? Uma casa com cola. Enquanto busco as palavras para fazer essa canção, uma criança desvia de balas que procuram seu coração. Ou seja, as pessoas que dizem ser tão piedosas, ao invés de estar prestando atenção naquela situação, estão montando seu presépio, que fala de uma família abandonada, uma família entregue ao relento. Pois é. Monta distante um presépio e brinca de Natal. E brinca de Natal. E brinca, e brinca, e brinca. A infância do nosso esquecimento pede esmola em um bar. E lava o seu parabrisas. Por um peso. Um peso, dinheiro, né? Como se eu dissesse, lava o seu parabrisas por um real. Por um pão. Se as flores do futuro crescem com tanta dor, certamente amanhã será um amanhã sem sol. Muito bem. No texto, a expressão um manhã na sem sol, ou seja, esse finalzinho do texto, é usado para concluir uma crítica a quê? Ou seja, o texto inteiro faz uma crítica. Se está perguntando o que é a frase final, o que o verso final conclui, é porque está perguntando qual que é a crítica que foi exposta no texto todo. Percebe? Porque o que está sendo perguntado é esse finalzinho. Então, no texto, a expressão um manhã na sem sol é usada para concluir uma crítica a alguma coisa. Muito bem. Vamos ver qual é a crítica, então, que esse texto está trazendo para a gente. Esse texto está trazendo uma crítica ao descaso diante da problemática de crianças em situação de rua? Claramente sim, né? E até para quem não tem um domínio maior do espanhol, só de ler, se souber o que significa a palavra olvido, los niños de nuestro olvido, já fica na cara, as crianças esquecidas. Já fica na cara qual que é a resposta certa. Então, essa é, para mim, a questão mais fácil da prova de espanhol. Interessante que eu falei a mesma coisa na prova de inglês. A questão com poesia, que eu não gosto, geralmente o tipo de questão que tem poesia em língua estrangeira. A de inglês foi a que eu achei mais fácil e a de espanhol, agora, também foi a que eu achei mais fácil. Então, a letra A está, obviamente, explicitamente correta. Letra B. Conclui uma crítica à violência característica do cotidiano das grandes metrópoles. O descaso com a criança realmente é uma violência. Mas isso não se restringe às metrópoles. Não acontece só em cidade grande. O texto não foca nas cidades grandes. Acontece tudo quanto é lugar. Então, como o texto não traz esse enfoque para as metrópoles e, na prática, na realidade, é um problema, é uma situação triste e generalizada, então, a letra B está incorreta. Letra C. É usada para concluir uma crítica ao estímulo à mendicância nos grandes centros urbanos. E pensar que, se bobear, deve ter gente que marcou isso, né? Não faz uma crítica ao estímulo à mendicância. Isso porque o texto aqui fala, né? Pede limosna aí num bar, pede esmola num bar. E lava seu parabrisas por um peso por um pão. Ou seja, você está lavando o parabrisas que tem a pessoa dando o real, a moedinha, o pão. E isso aí, as pessoas pensam que é em estímulo à mendicância. A letra C também, completamente errada. É óbvio que não é uma crítica ao estímulo à mendicância, porque não existe um estímulo à mendicância. Você já parou para pensar nisso? Porque as pessoas falam, não estimule a mendicância. Gente, quem quer ser mendigo? Quem quer? Ai, ai. Letra D. Fico revoltado. Letra D. Tendência de informalização do trabalho. Por favor, né? Trabalho. Você está falando de uma criança que está, tipo, pedindo, que está fazendo alguma coisa que ela nem deveria estar fazendo, porque está passando fome. Tipo, isso não é informalização do trabalho. Então, a letra D, obviamente, incorreta também. Mas, na verdade, essa letra D, acho que principalmente a D, né? A B também. São os distratores. As provas de língua estrangeira, cheíssimas de distratores, porque tenta pegar fragmentos do texto que podem gerar interpretações oblíquas, interpretações atravessadas, e coloca-se uma resposta, então, para tentar fisgar a pessoa ali no erro. Mas, a letra D também, a gente vê que no texto não existe uma tendência de informalização do trabalho, uma crítica a isso, né? Letra E. Uma crítica à falta de serviços de saúde adequada. É muito mais do que saúde. Primeiro que não tem um foco na saúde, no texto e no geral. Ele não trata da saúde especificamente. E, na prática, a crítica aí é muito além da falta de serviços de saúde. É a crítica a todo um sistema em que, para uma pessoa ter muito dinheiro, ter bilhões, outra precisa estar lá na rua. Para uma criança viver a vida toda tendo do bom e do melhor e nunca precisar trabalhar, tem outra que está lá, passando fome, na rua, lavando para a brisa por um pão. É isso. A resposta certa, então, é a letra A. É óbvio, é a que melhor engloba o que está sendo dito no texto. Vamos fazer aqui o nosso xizinho. E, bora fechar. E o que eu tinha dito na prova de inglesa, repito aqui. A questão é mais fácil e a gente acaba fazendo um vídeo mais rápido. Ó, se você quiser contribuir com o canal, você tem aí as opções para você fazer isso. Você tem o QR Code e o e-mail, puxalingua.gmail.com, para onde você pode mandar o Pix, se você quiser. Deem esse outro... Aqui eu vou falar de símbolo amarelo, né? Essa outra bolinha amarela que está aqui. É o Valeu Demais. É um recurso do próprio YouTube. E nele você consegue fazer sua contribuição, se você quiser. Mas você pode contribuir também. Contribua muito, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Tá bom? Você dá o seu like, mas faz as três coisas. Curte, comenta e compartilha. E a palavra que a gente vai comentar hoje vai ser amanhã. Tá? Comenta a palavra amanhã. E compartilha esse vídeo aí para quem você puder, que aí você vai estar me ajudando demais. Por hoje é isso. Aproveita, se inscreve no canal para você receber todo dia uma aula nova. Aí em cima vai ficar um card com todas as correções do Enem 2022, da primeira aplicação, que eu faço playlists separadas, uma para a primeira e outra para a segunda. Então, nesse card aí é o da primeira aplicação. E é isso. Beijo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.